A paz seja aos corações, o amor, a caridade, na representatividade das atividades de todos nós, por onde as caravanas de luz caminham, ao encontro dos luseiros acesos, por todos os espaços terrestres, na missão acolhedora de ajudar os irmãos a reencontrar o caminho e o equilíbrio para, enfim, reencontrar a paz interior e soerguir-se diante da jornada na terra. Jesus, o bom pastor, ele vem para unir os irmãos que, em formas e fórmulas diferenciadas, exemplificam, através do amor da caridade, as páginas escritas por ele nos corações de todos nós. Nada mais louvável do que representar este amor, quando pacientemente ouvimos os nossos irmãos, quando nos preocupamos com as situações em que cada um busca a ajuda diante das egrégoras menos sombras, menos sombras há nos corações, a cada gesto de caridade que se pratica, mais mais ameno, mais amoroso, se torna o ser humano, tão necessitado de misericórdia e de lições práticas vividas por aqueles que foram acolhidos, auxiliados e curados, mediante da forma com que Jesus acolhe os seus discípulos, da mesma forma a todos vós, mesmo com todos os problemas trazidos, luseiros desta paz se tornarão, diante das egrégoras familiares, de trabalho, dos cultos praticados, do exercício da caridade e do apoio, a todos quantos são levados e acolhidos pelos irmãos. O que é a missão se não exemplificar todo o conhecimento trazido para que minimamente esses seres possam receber nessas pequenas doses fluídicas do amor, do mesmo amor com que todos nós fomos tratados e ajudados, é a extensão da fraternidade que tão necessária se faz na humanidade como um todo. dentro dessa egrégora espiritual não há divisões, pois todos quantos são missionários a desenvolver suas atividades dentro de um plano e resgate a dignidade do ser pela obra que cada um perpetua em suas realizações. O amor é o resumo de todas as atividades desempenhadas com eficiência, com dedicação, com verdade. O retorno é o benefício dado à paz quando cada qual, ao repousar, tem a certeza de que o melhor se faz, mas que muito mais há de se fazer no dia seguinte, diante das lições absorvidas e diante do exercício praticado, a quem mais se deu, muito mais se dará também diante das obras que cada um realiza no dia a dia. A mente, ela se aperfeiçoa quando instigada nas obras em que se realizam, diante das responsabilidades que cada um mantém, diante da luz que guia os vossos passos. A verdade, ela vai expandindo sorrateiramente aos corações e, pouco a pouco, mais e mais luzes onde acender dentro dos propósitos do Cristo na Terra, dentro dessa transição por que passa o ser humano, onde ele busca Deus, cada qual pelo caminho escolhido, pelas necessidades apresentadas. E Deus, o amor, ele age no ser humano e faz o ser humano perceber que esse Deus, que esse amor, habita nele muito antes que ele pudesse pensar em existir. é a vida que prossegue os seus passos rumo a um campo evolutivo que não fim dará em momento algum. e cabe-nos, cabe a cada um, se localizar dentro deste momento, em si mesmo, deste amor, desta vontade, no exemplo a ser dado, a partir de agora, por onde você andar. assim fazia o Cristo, como o faz, assim faziam os apóstolos, os discípulos, por onde andavam. Sempre exemplificavam aquilo que o Cristo lhes dera. O que somos nós, senão a continuidade dessa exemplificação, de onde estivermos, o que somos e o que aprendemos. Pacientemente, ali, viver o Evangelho. viver as lições do Cristo, ou seja, viver o reino de Deus, dentro de vós, onde vós estiverdes, as tarefas peculiares do dia, ali, a luz do amor prevalecerá em ti, e expandirá, pela vontade de Deus Pai, Criador, a assistir à Terra, dentro dessa evolução contínua, que todos nós estamos realizando. abram suas mãos, 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 abram suas mãos